Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. E hoje estou aqui para falar a respeito da loja, pequena lojinha que a gente inaugurou no site do Aliexpress. Isso mesmo, hoje a gente está vendendo no Aliexpress. Pessoal, antes de mais nada, gostaria de falar aqui para vocês. Vocês querem concorrer a uma Tiger M18 linda igual a essa daqui com cano extra de 6.35? Então está aqui, essa aqui está com cano 5.5 e você também concorre a uma com cano extra de 6.35, tá bom? Então qualquer compra acima de R$100 em chumbos, tanto no CO2 Brasil quanto no Aliexpress, você vai conseguir acessar lá e vai conseguir fazer sua compra. Lembrando que compras acima de R$100 você ganha um cupom para concorrer aqui a uma Tiger M18 linda igual a essa daqui, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês como está o nosso site lá e é muito baratinho o frete por lá, tá bom? Você vai acessar o link aqui na descrição do vídeo, aqui na descrição do vídeo está o link da nossa loja lá no Aliexpress. Você vai acessar o link, vai abrir lá já nosso primeiro chumbinho que tem lá. Você pode descer, tá bom? Desce aqui, clica lá, CO2 Brasil Esportes e você vai ter todos os produtos que a gente tem à venda no Aliexpress. Vou mostrar aqui um chumbo que eu gosto muito e que é tirar com carabinas de PCP, que é o chumbo estrela de prata de 9 gramas, tá? Que está aqui, ó, mil unidades, vai mil unidades do chumbo estrela de prata de 0.9 gramas, tá? Olha só que bonito que ele é, bem feitinho, é um chumbo bom, barato, para você tirar à vontade mesmo, vai mil chumbinhos, R$120,00. Aqui, ó, lá de São Paulo, para minha casa fica em apenas R$12,47. Se você fizer essa mesma compra pelo nosso WhatsApp, você consegue comprar dois pacotes igual a esse e não vai pagar frete, tá? Frete grátis para todo o Brasil. Mas se você quiser comprar um pacote só, você pode entrar lá no Aliexpress, que o frete é baratinho mesmo, vale a pena. E se você não quiser participar da promoção, se você achar que é muito chumbo, que eu acho que não, tá? É um chumbo que você vai poder tirar à vontade, você vai ter um chumbo, um estoque bem bacana. Tem esse aqui de R$30,00 que vai R$250,00 chumbos. O frete é R$10,54,00, aqui no caso, onde eu moro em Goiás, tá? Para quem mora em outro lugar, pode ficar um pouquinho mais caro, mas os fretes do Aliexpress são muito bons, tá? Os chumbos estão em São Paulo, então você vai receber bem rápido esses chumbos. Então, se você deseja concorrer a uma Tiger M18 5.5, juntamente com o Cano Extra 635, compre lá R$100,00 em chumbos, que é entrega em todo o Brasil e você vai ganhar os seus cupons aí para você concorrer, tá bom? Lembrando que a Estrela de Prata também, logo em, vai ter novidades aí para vocês. Vai ter chumbos Slug 5.5, vai ter chumbos 635 de Abolô e também vai ter o 9mm de Abolô. Log em, logo em, questão de pouco tempo aí vai ter também novos chumbos para vocês, tá bom? Muito obrigado e compartilha esse vídeo de lá. Pode entrar lá no Aliexpress, pode entrar aqui no link, pode fazer sua compra que você vai gostar, beleza? Muito obrigado e até a próxima!